Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a continuação do vlog anterior, como vocês viram, que eu parei no almoço e depois eu dormi e a gente veio pra praia. Curti essa vibe. Um dia, eu sou muito. A outra! Mas sobre isso, a gente tomou um banho e eu vou mostrar pra vocês que lindo que tá. Ele foi no supermercado, comprou alguma coisa. Então, só aqui de Buenas, curti na vibe de Cerarepe. Continuando a tour agora, no outro dia. A gente ontem dormiu cedíssimo, porque não tinha nada na rua. Aí ontem, nós nem saímos direito, nós só fomos num barzinho e dormimos. Nós estamos vindo agora numa praia diferente. O tempo tá querendo chover, né? Nós estamos revoltados. Não vai querer, mas você não vai querer, porque senão o nome ia sobre isso. A luz estoura ali. Depois de dois dias, a gata aparece aqui. Tô arrumando pro segundo, segunda festa, na verdade, que a gente vai. Depois dessa semana cheia de festas que a gente... Essa semana foi muito doida. Então, é isso. A gente tá arrumando agora. Tem uma aqui arrumando. Eu tô quase pronta. Olha como a gente... Minha saia ainda vai arrumar direito. Vamos escolher. Olha como é que ela tá chique. Para! Olha como é que ela tá chique. Ainda o meu for arrumar. É... A saia aqui e maquiar. O que falta? Agora ela vai arrumar o cabelo dela. Enquanto a outra tá passando mal. Véi, Duda. Deixa eu me galar chutar. Véi, por favor. Vamos. Desanimada. Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E vamos lá fazer uma make aqui. Top. Véi, não esqueça. Olha lá, Duda. Cabinho de velho. Ah! Vou ter pra cachorrada. Vou ter pra putarinha. Ai, que saudade das piranhas do Elisa. Ai, que saudade das piranhas do Elisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.